50 fatos sobre mim. Meu nome é Marlon, eu sou motorista Uber, mas hoje isso é irrelevante. Hoje esse vídeo, muita gente faz aí especulação sobre meu passado, o que eu já fui, o que eu não fui, os comentários dos vídeos, né? Então esse vídeo é para contar um pouquinho sobre mim, não é nada sobre Uber, não é nada sobre motorista, não é nada sobre passageiro. Perfeito, então eu fiz uma listinha aqui, com 50 itens, eu vou começar a falar isso para vocês. Perfeito, vamos lá. Primeiro fato sobre mim, eu nasci com dente. Pois é, minha mãe não gostava nem um pouquinho disso, ela dizia que doía bastante, quando ia mamar, mas eu nasci com dente. Segundo, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então eu sou gaúcho, gaúcho não praticante. Terceiro, meu ano de nascimento é 1980. O que mais? Sou do signo de Libra e também sou gremista. O melhor time do mundo é o Grêmio. Quando criança, eu bati a cabeça andando de skate. Tomei três pontos na cabeça. Isso doeu, viu? Foi um desses pontinhos aqui assim. Foi meio chato esses pontos. Sou o mais velho de três irmãos. Então eu tenho dois irmãos, uma irmã, segunda do meio, e o meu irmão, o meu irmão, o mais novo. Meu primeiro videogame foi um Atari. E eu gostava muito de jogar o joguinho Enduro. Não sei se vocês já jogaram isso, quem é um pouquinho mais velho, já deve ter jogado. Sempre fui um aluno nota 10 lá na escola. Certo? Todo o meu ensino básico, o meu ensino fundamental e médio, né? Primeiro, segundo grau. Sempre foi aluno nota 10, né? Eu era tão aluno nota 10 que eu chegava pro meu pai pra mostrar a minha nota. E meu pai me dizia assim, ah, eu quero é um 11. 10 tu já faz sempre. Eu quero é um 11. Era o orgulho do papai. Eu já tentei tocar bateria, né? Gosto de música, já tentei tocar bateria, mas não consegui. Não deu jeito. Muito difícil. Meu irmão acabou aprendendo a tocar bateria e eu não aprendi. E aí, como meu irmão aprendeu a tocar bateria, eu tentei aprender a tocar guitarra. Cheguei a comprar uma guitarra bonitona, mas também não consegui. Falhei miseravelmente ao tentar tocar guitarra. Mas o meu irmão, mais uma vez, aprendeu a tocar guitarra e toca bem. Ele é bom nisso. O meu estilo musical favorito é o rock. Punk rock, rock inglês, rock gaúcho. Esse é o estilo de música que eu gosto. Sou cristão da religião batista. No futebol, eu joguei muito tempo no gol. Eu era goleiro e era um bom goleiro. Jogava, mesmo adolescente, jogava com os adultos. Sempre no futsal, muito no futsal. No Rio Grande do Santo, a gente costuma jogar muito futsal. E como goleiro, uma vez, estava jogando o campeonato da escola, do ensino segundo grau, do ensino médio. E aí, no último minuto, a gente estava perdendo. Eu subi na área para fazer, para um escanteio. E eu fiz um gol, cara. Um gol de barriga. Pensa na felicidade. Pensa na felicidade do time. Foi muito engraçado. Fiz um gol de barriga no escanteio. Eu tenho o nariz levemente entortado. Não sei se você consegue ver, mas tem um levemente entortado. Porque uma vez eu estava tentando jogar vôlei. E aí, eu fui correndo, tentar pegar a bola, assim. Olhando para cima. E aí, eu acabei batendo de cara com uma outra pessoa. Meu nariz sagrou, ficou feio. E aí, meu nariz ficou um pouquinho torto. Minha cor favorita é azul. Gosto bastante do azul, até por causa do grêmio. Eu já tive um ataque de asma. Tive um ataque de asma. Foi bem forte. Estava viajando com meus pais. E foi bem forte. Também foi o único ataque de asma que eu tive na vida. Foi esse. Eu aprontava muito na escola. Nossa, no segundo grau eu aprontava muito. Eu cheguei uma vez, no caminho de ida para a escola. Eu achei um cadeado no chão. Um cadeado, um cadeado aberto. E aí, na saída da escola, fui para a escola. Na saída da escola, na hora de ir embora, eu fechei o portão e prendi todo mundo lá dentro. O pessoal ficou muito bravo. Olha, ninguém conseguia sair da escola. Ninguém conseguia descobrir quem era, quem é que tinha cadeado, onde é que estava a chave. Tiveram que demorar uma meia hora para romper o cadeado. Sou extremamente competitivo. Está certo? É uma característica minha. Eu sou competitivo. Gosto muito de computação. E aos 12 anos, meu pai me deu o meu primeiro computador. Um MSX. Um computadorzinho pretinho da Gradiente, na época. Bem legal. Eu gostava bastante desse computador. Vamos falar um pouquinho de formação, o que eu estudei e tudo mais. Eu fiz um curso técnico em processamento de dados. Eu tenho graduação em ciência da computação. Eu tenho uma pós-graduação em artes visuais. E eu também tenho um MBA em gestão de projetos pela FGV. Curriculuzinho bacana aí, se você quiser me contratar. Já trabalhei em algumas grandes empresas de tecnologia, como Siemens, HP das impressoras, Nokia e Microsoft. Na Nokia e na Microsoft, eu trabalhei muito tempo dando palestras. Isso fez com que eu aperfeiçoasse a minha técnica de fala, falar em público. E na Microsoft, eu fazia muitos vídeos, tutoriais de computação, de tecnologia. O que me deu mais intimidade com a câmera. Meu primeiro carro foi um Fusca. Era um Fusca azulzão. Muito bonito. Eu também já subi... Vou pegar a câmera aqui. Eu já subi... Eu já subi o topo do Monte Roraima. Perfeito? Então, eu morava... Enfim, vou falar aqui mais na frente. Eu morava em Manaus e fui até o Monte Roraima. Subi lá no topo do monte. É bem legal lá. Eu já andei de elefante. Isso mesmo, já andei de elefante. Isso foi na Indonésia. Já viajei bastante. Falar em viagem. Eu já viajei em alguns países, como Paraguai, Venezuela, Colômbia, México, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, África do Sul, Quênia, Singapura, Indonésia e China. A maioria dessas viagens foi a trabalho. Meu trabalho de computação, eu sempre viajei bastante. Outro ponto legal é eu estou no meu segundo casamento. Olha só, viu? Na verdade, eu sou casado com a minha ex-amante. A outra virou a oficial. Eu tenho dois filhos com a minha esposa hoje. Um de 7 e outro de 10 anos. Aos 23 anos, eu fui morar em Manaus, no Amazonas. Lugardinho bem bonito, viu? Eu já andei de esqui na neve. Lá nos Estados Unidos, uma vez, já andei de esqui. Foi terrível. Eu caí muito tombo. Foi muito complicado. Mas, depois de umas duas horas tentando, foi divertido. Já me fantasiei de Papai Noel para dar presente para os meus filhos no Natal. Foi uma experiência bem legal. Eu gostei. Eles gostaram também. Eles ficaram achando a voz parecida com a do Papai. Então, eles na hora acreditavam mesmo que era o Papai Noel. Eu já fui na Disney. Muito divertido ir na Disney. E quando eu fui na Disney, eu sobrevivi a um furacão. Na época, eu estava passando um furacão lá na Flórida. E eu sobrevivi a um furacão. Foi tenso. Foi bastante tenso. Eu tenho uma coleção gigante de telefones Nokia. São mais ou menos 100 telefones. Telefones antigos mesmo. Eu tenho essa coleção. Outro item interessante é que eu nunca usei drogas. Perfeito? E me orgulho disso. Tenho crise de enxaqueca. E vai zimpando a mente que começa a estourar assim. Aí está na hora de eu dormir um pouquinho. Descansar e tal. O que mais aqui? Bom, estou aqui em casa agora. Não sei se vocês já viram a minha casa. Estou aqui na minha sala. A plaquinha do YouTube. Além de eu nascer com dente, eu tenho vários problemas em relação ao dente. Eu tive dente de leite até os 21 anos. Onde eu tive que extrair os dentes de leite. Porque estava atrapalhando toda a minha cara dentária. Eu já arranquei 3 sisos. Porque 3, né? É estranho. Normalmente as pessoas tem 2 ou 4. Eu tive 3. Eu já tive que arrancar os 3 sisos também. E também devia ter vindo 2 pré-molares, né? Dos dentes fixos. Que não veio. Então a minha cara dentária é uma bagunça. É por isso que eu uso o aparelho até hoje. Eu já tomei remédio para queda de cabelo. Para o meu cabelo parar de cair. Tu vê que não funcionou muito, né? Eu sou um cabeludo careca. Não funciona muito. Eu moro em São Paulo desde 2014. Já andei de Porsche e de Ferrari. Os dois carros foram emprestados. Eu gosto de kart também. Sou piloto de kart. Eu estou no terceiro ano seguido de um campeonato aqui em São Paulo. Onde um domingo por mês a gente vai lá fazer uma corrida. E soltar um pouquinho a adrenalina lá. Minha primeira corrida Uber foi em 5 de junho de 2015. E não. Eu não sou funcionário nem ator contratado da Uber. Eu já participei de um filme da Tata Werneck. O nome do filme se chama Toque. E eu na verdade fui um mero coadjuvante. Que numa das cenas eu passei caminhando atrás da cena, né? Desfocado lá, mexendo no celular. Só dá para ver meu coquinho. Não dá nem para ver eu direito. Mas eu estou lá no filme. Eu também já fui na casa do Big Brother. Isso. Lá na casa do BBB. Uma vez a Globo fez um evento de uma maratona de tecnologia lá. Uma maratona de programação de computadores. Eu fui convidado a participar de lá. E eu pude lá passar 30 horas direto. Foi muito legal. Pude conhecer a casa toda. Os bastidores. Foi muito divertido. Muito interessante. Perfeito, pessoal. Bom, esses foram os mais até de 50 fatos sobre mim. Se vocês gostaram, deixem o likezinho aqui embaixo. E vejo você num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho